O Campeonato Goiano de Futebol Feminino vive emoções finais neste domingo. O Goiânia já está com a mão na taça, pois foi campeão do primeiro turno. E espera o outro finalista que sai do confronto Universo, que joga pelo empate contra o Aliança. Amanhã nós já vamos voltar a treinar, fazer um trabalho regenerativo para que as atletas venham a recompor o condicionamento físico e a musculatura, para que no domingo nós possamos estar com o time todo inteiro. Vem uma zagueira nossa que foi suspensa, ela volta novamente para estar compondo o elenco e a gente está em busca de ser campeão do segundo turno para fazer a final com o Goiânia, porque foi o campeão do primeiro turno.